E a janela de transferências está quase fechando e a oferta pelo Garra do momento é para jogar a Premier League com a camisa do Leeds United. O Marcelo Bielsa é o treinador e o time está oferecendo 12 milhões de reais para um contrato de dois anos. Mas o que a gente tem em mente é conquistar um título no futebol brasileiro pelo menos. E estamos pela segunda vez na Libertadores, oitavas de final e agora tem o jogo decisivo contra o Júnior. Perdemos o Maraca por 1x0 e temos que vencer lá fora. Caso a gente vença a gente vai continuar no Fluminense, vamos encarar o Vasco, vamos pegar a ponte. Tem também o Furacão e ainda dois jogos antes do fechamento da janela. E no próximo episódio tem também a estreia nas eliminatórias da Copa de 2026. Vamos com tudo com o Garra para lutar, para ser titular, nem que seja uma vez sequer na nossa vida. Metropolitano de Barranquilha, salve, salve rapaziada. Geração Gamer na parada, mais um vídeo frenético e a decisão na liberta. Vamos com tudo que a gente tem que mostrar o nosso valor antes de chegar ao futebol europeu, velho. A gente tem que conquistar o primeiro título da carreira e se vai nas eliminatórias, virar titular da Celesta. Tá manda sério e tá curtindo ela de verdade. Muito obrigado pelo feedback de sempre. Já chega de voadora rasteirinha. Dá aquele jeitinho no like. Se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga lá no Instagram e também no Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. Já tem o Júnior de Barranquilha começando no ataque. Não sei como o treinador vai montar o time, né? Se eles vão tentar fazer mais vantagem ou se vão segurar o 0x0, já que o empate dá a classificação para eles. Sandoval dominando, marcação ali do nosso camisa 4. Vamos, Flusão. A gente começou mal, né? Até agora o time não tá atacando, mas pelo menos tá se defendendo ali muito bem pra gente armar um contra-ataque. De repente, pode ser até esse, hein? Primeiro tempo acabou, tá 0x0. Tô preocupado com o ataque. Assim como no último jogo, nos últimos jogos, o time não tá rendendo na frente. Olha aí o goleirão do Júnior de Barranquilha pedindo mais concentração pro time não tomar o gol. E é claro, os caras passarem pras quartas. Mas acho que vai se dar mal, véi. A gente vai achar um golzinho. Tem o Júnior segurando ela na frente, véi. A gente tem que mexer aí. É na frente realmente, né? Botar mais atacante, tentar alguma coisa. Por enquanto, a gente não finaliza. E o Júnior também não tá jogando tão bem, mas tá fazendo o que eles querem, né? Que é segurar a bola aqui no ataque e evitar qualquer risco. Aí, mano, ó. Tem lance do VAR pra checar uma possível falta no garra. Só pode, porque se liga. E a gente saiu de soco, saímos bem. Mas quem tocou ali no garra na sequência foi o jogador do Júnior, ó. O cara veio ali e deu uma trombada no garra. Mas o lance ainda tá vivo. Tem o Júnior de Barranquilha tentando achar espaço pro chute. Vamos, Pluminense! Os caras me metem uma falta ali, ó. Eram dois na marcação. Eles conseguiram fazer a falta. E aí o bicho pega, mano. Olha só a cobrança que eles têm. Se fizer um a zero, pode entregar. Já era pra gente. Batida em cima da barreira. Vamos, 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 Pluminense! Toma essa posse de bola aí, pelo amor de Deus. Já passamos da metade do segundo tempo. A Espinopoide, ó. Tá dando espaço. Tá deixando os caras finalizarem de longe. Vamos lá, Pluminense! Quem sabe agora, olha a bola ali. Tá dentro da área. O John Arias entrou no time, hein? O toque pro Camisa 5. Caprichou! Bateu! Bateu pra fora, velho! Ele ficou de frente! É agora, hein? Saída errada aí do Júnior de Barranquilha. O Pluminense pegou. Vai chutar de longe. Vai tocar. Ficou na boa pro Cano, pro Cano, pro Cano perder! O Cano perdeu esse gol, velho! Não acredito! Tá pedindo pra ser eliminado. Não tem como! E agora que se dane, velho, a gente tá aqui no ataque, ó. Tem vantagem, o espara. Dá falta, mano. Tem que dar, é a vantagem. O clima pesa, o Felipe vai pra cima ali. Tem cartão amarelo pro 17 do Júnior de Barranquilha. O Garra já tava ali, ó, de fora da área pedindo esse passe. Aí a cobrança foi curta, a bola sobrou na jogada pro Arias. No travessão! Olha o rebote! Ganso pra fora, velho! Pra fora, a quantidade de gols que a gente perdeu no segundo tempo é inexplicável. Aí o Garra se manda pro ataque de novo. Já pede essa bola. Vamos! Cruzamento horroroso! Ele vai buscar, cara. Ele acredita. Segura. Rente a linha. O passe é bom. Tô na passagem. Cruzamento. Tira! A defesa vai ter escanteio. Pode ser o último lance. Bora ver se dá pra gente chegar ali, ó. Manda uma curtinha. Manda ela. Isso. Agora comigo. Com o pai. Com o Garra. Com o Garra. Preparou o canudo. Solta a bomba! Gabi, Gabi, Gabi! Gabi, Gabi, Gabi! Gabi, Gabi, Gabi! Gabi, Gabi! Empata o jogo no agregado. Faz o gol que o clube nem se precisava pra forçar essa disputa de pênaltis. Impressionante o nosso paredão! Olha o goleiro aí do adversário batendo, chutando até a trave de raiva. Não tinha o que fazer, véi. A gente tinha que se mandar. O time não fazia gol. Bola chegou. A canha, ó. Tinha a letal do Garra. Ela é de outro planeta, véi. É um goleiro artilheiro. A gente treinou muito o chute na carreira dele. Treinando muito o passe ultimamente. Ele já é o cobrador de faltas longas. E agora solta essa bomba no cantinho pra levar a disputa pros pênaltis. Ou, quem sabe, vai ter mais um ataque. Juizão prometeu seis, véi. Vai acabar o jogo, ó. O Júnior tá com uma passe de bola ali. Vamos ver o que pode acontecer. Ninguém mais tem fôlego pra correr, véi. Fim de papo. E como vocês sabem, Libertadores, não tem o que dizer, véi. Disputa de pênaltis é direta, não tem prorroga. Mais uma vez, o preconceito ali, botando o Garra, ser a última opção nos pênaltis. Mesmo a gente sendo o quarto, quinto, sexto melhor cobrador. Era pra estar ali no mínimo na sexta. Mas vamos começar com o Arias. Quem começa nas cobranças é o time do Júnior. Vamos lá, Garra. Vamos pegar, véi. Jogo na casa dos malucos, né. Torcida deve tá metendo uma pressão absurda. Mas o Garra tem experiência. Ele já defendeu muito o pênalti nessa carreira. E ele quer chegar com o Fluminense nas quartas de final, hein. De olho, camisa 9. Ele não olhou pra nenhum canto, olhou pro meio, hein. Será que é no meio? Será que é no meio? Era no meio! Eu arrisquei por lá no canto, véi. Ele olhou... Ah, véi. Ele não tentou me enganar. Onde ele olhou foi onde ele chutou mesmo. Vamos lá com o Arias. Tá, 1x0 o Júnior começa na frente. John Arias na direita. Bate de pé na direita. Vamos, John, John, John. Ah! Ah, mano. Começamos mal, hein, cara. Vantagem do Júnior. Agora é com o Garra. Goleirão tá olhando... Ó, o atacante não olhou. Ele não olhou e ele bateu no outro canto. 2x0 pro Júnior. Se perder, agora vai complicar demais, cara. Vai ficar muito difícil. É o Lima. Pra bater de direita foi nela. Boa, Lima! Tamo no jogo, mano. O Garra precisa pegar uma cobrança. Vai bater de canhota ali o Cardenas. Véi, véi. Vamos lá, vamos lá. Gabi e Garra no meio de novo, cara. Ah, no meio de novo. Eles bateram duas no meio. É de caô essa parada. Vamos lá, Kennedy. John Kennedy. Na trave e na rede. Que cobrança venenosa e perigosa. Mas foi a mais indefensável de todas. Vamos lá naquele... Ah, ele olhou no canto. Olhou no canto. Ele olhou, ele olhou. Ah, no meio. Ah, não tem como, velho. Os caras bateram três no meio do gol, mano. Como que você fica parado no meio? Você fica com o pé atrás. Parece que você tá sem vontade de jogar, ficando parado no meio. Se perder, já era, hein. Olha o ganso na gaveta. Cara, tá nas nossas mãos, véi. Tá nas nossas mãos. Não tenho o que dizer. É a experiência do Garra aí contra o atacante do Júnior. Véi, mais do que nunca. Eu vou pular naquele canto de novo. Os caras não bateram uma nele. Foram três no meio, uma no outro canto. Oh, Garra! Gabi, Garra! Defendemos um, véi. Era a pressão. A última disputa de pênaltis a gente não defendeu. A gente ficou nessa de não acertar o canto. Cara, vamos lá, André. Capricha, véi. Vamos forçar o mata-mata de alternadas. Vai, André. Vai, André. Vai, André. É golaço do André. No ângulo, moleque. Nem se o goleiro já estivesse lá. Aí vem. Ó, olhou no canto de novo, véi. No mesmo canto ele bate. Gabi, Garra! Defende! Vamos, mano! Que recuperação do nosso paredão. Não pegamos nenhuma das quatro primeiras, mas pegamos as duas últimas. E pode ser as mais decisivas. Se o Matheus Martinelli fizer o Flusão, tá nas quartas de novo. Acabou! Que jogo! Que herói! O ídolo do Fluminense eternamente ali no gol. Ele se chama Gabi Garra. Gabriel Garra, o cara é de outro planeta, molecada. Aí não tem nem discussão pra saber quem foi o melhor em campo, né? Gabi Garra. E olha o Corinthians. Foi eliminado pelo universitário na disputa de pênaltis, assim como a gente. 5x4. E a gente foi o inverso, né? Curicó unido tirou o Santos também. E o Flamengo. O Flamengo parece que é o único brasileiro. O Botafogo também passou. Flamengo 4x1 no Boston River do Uruguai. O Botafogo conseguiu reverter um placar de 2x0 negativo, né? Meteu 4x2 no Newton Santos. E nos gols feitos fora, eles estão nas quartas de final. E o Gabi Garra? 83 de overall, moleque. Tá subindo. Garoto tá evoluindo. Quem sabe esse overall nos dá a titularidade nas eliminatórias da Copa. Cara, agora tá difícil repensar essa oferta aí do Leeds, né? A gente tava muito focado em, de repente, ir pro futebol europeu, caso a gente fosse eliminado na liberta. Não sei o que vai dar pra fazer. E debaixo do chuva, uma chuvarada danada em São Januário. É clássico. É Vasco versus Fluminense pelo brasileiro, que a gente tá muito mal, diga-se de passagem. Opa, que tem jogada aí do Flusão. Tem gol, sim, senhoras e senhores, hein? Começando o clássico com o John Kennedy balançando a rede na jogada que veio do Arias pro Ganso. E olha só o tapa do PH, véi. Deixou o John John na cara do goleiro vascaíno. Tem mais jogada, olha só a defesa vascaína sendo pressionada. Entregou, passou aqui, tá recheadinha. Passe de três dedos do John Kennedy pro Lima. 2x0. Tem o Vasco ali tentando chute. Bola sobrou na cara do gol. Eles botam lá dentro e o jogo pega fogo. 25 minutos, 2x1. Agora é o Laranjeira, camisa 38. Cara, o jogo tá movimentado demais, mano. Não sei se é o gramado que tá atrapalhando a marcação dos times. Mas olha só o Flusão de novo. Guga, bola na área pro Ganso. PH tá demais hoje. Mete o terceiro do Flusão. John Kennedy já tá no segundo tempo. Ele domina essa bola. Gira entre três da marcação vascaína. O cara é bom, hein? Olha a jogada. Se liga nela. Já na metade do segundo tempo, bola cruzada. Germancano não pulou. Mas sobrou. Sobrou. E de biquinho ele mete o quarto. Virou goleada em São Januário. Aí sim o time finalmente desencantando, né? O ataque tá apagadaço a vários jogos. O Garra que decidiu na liberta. Agora tá funcionando. E tem o Fluminense. Mais um, quem sabe o cinco. O quinto. O gol seria espetacular. Bola pra ele. Defesaça do goleiro vascaíno. Com isso tá indo todo mundo pra área, hein? O Gabigarra também vai porque é o último lance da partida. Já nos acréscimos. Bola levantada. Tirou a defesa. Botou lá dentro. Olha a sobra, a bola explode no travessão e não entra, moleque. Vai dar mais um lateral aí o juizão, hein? Fluminense com a posse de bola. O Garra vem chegando, vem distante, é verdade. Já pedi essa um calcanhazinho, seria espetacular. Bola veio pro Garra. Solta a pedrada. Bati na zaga e não entra. Ela tinha endereço, mano. Esse chute rasteiro forte do Garra, ele deixa qualquer goleiro alucinado. Ó, e terminou o primeiro turno. De certa forma, a gente tá lutando, né? Pra ir pra próxima Libertadores. Estamos exatos 14 pontos do líder Flamengo. Mas já estamos aí em sétimo e o Vasco é o sexto. Vamos lá então, mano. Zona, no gramado aqui do Moisés Lucarelli. Tá bem dramático, né? O gramado tá horrível. Bola rolando contra a ponte preta. Ficar atentos ao morrinho artilheiro, né? Que se quicar ali, mata o goleiro. Olha a jogadaça, mano. Que isso? É o Marrone. Meteu essa pro Ganso e quase foi no ângulo. Vai encarar o Guga. Meteu essa na primeira trave. A gente corta na sobra. Vem batida no ângulo. A gente passou isso aqui, ó. De tocar. Mas o Matheus Jesus, ex-Corinthians, não perdoa. Olha nesse ângulo a jogada, véi. Gramado tá ruim, como eu disse. Mas essa aí não é desculpa. Ele bateu forte demais. Que isso? Tem falta e tem falta feia. Cartão amarelo é pouco, hein? O André tomou uma entrada ali que, mano, no mínimo o VAR tinha que checar esse lance. Já chamaram, inclusive, a maca pra atender ali o camisa 7 do Fluminense. Nossa, a trava foi lá na panturrilha por trás, né? Na batata da perna ali. Era no mínimo vermelhão ali, véi. Pelo amor de Deus. Essa bola é pra ir na área, por isso o Garra não é o cobrador. Vai lá o Ganso. Meteu na bagunça. Segunda trave. Tirou a zaga. Fluminense tentando mais uma jogadinha, ó. A marcação tá em cima. Aí não pode dar bobeira, né, pai? Pelo amor de Deus. Volta jogada. Olha o Gabigarra. Já chegou na baguncinha também. Dominou. Olhou. Tabelou. Passou. Pediu. Entra as linhas. Era com o Ganso. Ele não acerta o passe e é difícil ele errar. Bola pro Garra. A linha de fundo olhou, cruzou pro meio da área. Tira a defesa da macaca. E quase a gente bota ela na fogueira. Mais uma jogada da Ponte Preta. Olha ali o Feicinho. Volta com o Matheus Jesus. O Pistelli tá com ela. Fintou. Um. Fintou. Dois. Rolou. Luiz Fernando vai cravar no gol. Voltou. Bateu no contra. Pelo Garra. Ainda bem que não foi no gol. Vamos dar uma reação agora nesse contra-ataque, hein. Olha o Ganso. Tapa de Levezinho. Enfiada de bola sensacional pro Cano. Perdeu. Ganhou. Ganhou. Bateu. Bateu na rede. E empatamos o jogo. Fluminense volta de novo pra partida. E a gente tem tudo pra buscar essa virada, moleque. Seria excelente emendar duas vitórias seguidas aí no Brasileiro. 41 minutos. Vamos lá, flusão. Tem jogada Michel Araújo. Aí o passe pro meio. Dominou. Bateu o Marrone. Golaço. Vira, vira, virou do Fluminense. Aí sim, tricolor. O time tá funcionando no ataque finalmente. E olha o... Mano. Morrinho artilheiro. Gramado ruim. Vocês viram que a bola quicou no Marrone antes pra ele chutar forte. Mas aí quem pegar essa é o Fluminense. Olha o contra-ataque. Juizão prometeu mais quatro. O Garra tá olhando só de longe. Vamos ver qual é a do lance, hein? Se vai desembolar. Se vão chegar pra frente. Parece que não vai ter mais ataque, hein? Não vai ter contra-ataque, aliás. Gabi e Garra pediu. Ô, Arias. Que isso? Arias jogou longe demais. E o Garra com a perna direita é mais cego que todo mundo, vai. Fim de papo. 2x1. Excelente resultado. Bora ver se a gente entrou no bolo aí. Primeiro jogo do retorno. Estamos ainda em sétimo, mas muito próximo, inclusive, do quarto colocado, que é o Furacão, né? A gente tá a três pontos deles e eles são o nosso... É... Eles são, né? O adversário do Fluminense agora. Aí o Gabi e Garra já tem cinco gols na carreira. Tem duas assistências. Só nessa temporada ele tem dois gols e duas assistências. E a notícia, mano, é excelente. Estamos convocados para as eliminatórias da Copa de 2026. Acredito que agora não vai ter como a gente não ter uma chance nessas eliminatórias sul-americanas. Já mandei mensagem, já fiz stories lá no Instagram. Então eu quero que todo mundo comente e vote aqui também nos comentários, né? Principalmente do YouTube. Olha só, próximo episódio vai fechar a janela, irmão. E a gente vai ter que decidir. Ficamos no Fluminense ou aceitamos a oferta do Leeds, do treinador Bielsa, por 12 milhões até 2026. Serão dois anos de contrato. Vota aí, mano. Comenta aqui embaixo. Tamo junto sempre. E até a próxima. Da próxima. E aí E aí E aí